Bem amigos da São Felipe FM, do blog JC Radialista, nós estamos aqui agora com a equipe que vai tomar a frente da escola Ovidio Andrade, que agora passa a modalidade de educação infantil, operando alunos, trabalhando com alunos de 2 até 5 anos de idade em tempo integral. A escola passou a ganhar agora 6 salas, além das 6 salas nós temos um dormitório, nós temos uma sala de enfermagem, novos módulos de banheiro, cozinha, cantina, secretaria, diretoria e toda a estrutura necessária à acomodação dos 130 alunos que aqui vão estudar a partir da próxima segunda-feira. Eu quero perguntar da diretora Nain, o que significa uma nova escola para esse público que ela tanto ama? Ai meu Deus, acho que significa muita alegria, muita satisfação, é muito gratificante ter uma escola linda como essa, porque acho que vai ser, acho não, tenho certeza que vai ser o melhor para nossas crianças, que é o futuro do nosso Brasil. A escola Ovidio Andrade é uma escola que por seu nascedor trabalhava primeiro com a educação infantil, depois ela foi para os anos iniciais e agora retorna para exclusivamente a educação infantil. Ela tem um público que vem desde o povoado da barragem até a zona do Campos Elis, o centro do município. Então é uma grande área que tem alunos aqui no Escola Ovidio Andrade. É um público heterogêneo, tem alunos ricos, alunos pobres, alunos classe média. Como é trabalhar aqui no Ovidio Andrade com um público tão diferente, vice-diretora vivina? A nossa demanda é mais gratificante porque várias populações aqui, população de todo o meio, então está muito gratificante receber esse povoado, principalmente o povoado da barragem e da localidade lá da CM, sempre todas as ruas aqui, os municípios. Trabalhar com um público heterogêneo dentro de uma escola que busca ser homogênea. Trabalhar com novas tecnologias, trabalhar com inovação, trabalhar com lúdico, mas sem esquecer que tem que preparar o aluno para a vida, tem que preparar para outras etapas de ensino, de educação. Qual é o desafio da coordenadora pedagógica Margareth para 2016 aqui no Ovidio Andrade? O meu desafio para 2016 é que no final do ano, tudo o que nós estamos planejando, toda a nossa parte pedagógica, seja favorecida para essas crianças, que essas crianças saiam daqui com a nova realidade, porque é um sonho que nós estamos proporcionando para essas crianças. Então, o nosso desafio é educar, criar essas crianças e dar a eles uma aprendizagem diferente, diversificada, onde vamos trabalhar com muita ludicidade, com parte diversificada, com muita criatividade, com nossos professores que estão aí batalhando para fazer um bom trabalho para essas crianças, principalmente as crianças mais carentes que nós temos no município. Bom, o Ovidio Andrade está ganhando calçamento, está ganhando novos equipamentos, segunda-feira vai ter um parquinho aqui para as crianças serem recepcionadas, vai ter uma alimentação diferente na segunda, tem novos funcionários, uma nova equipe. Qual é a expectativa da equipe do Ovidio Andrade que pode ser definida em uma palavra para o ouvinte da São Felipe FM? Uma palavra, determinação. Carinho, amor, educação. Com essa mensagem, nós encerramos essa entrevista, essa participação aqui no BlogJC, desejando a você que não teve a oportunidade de estar aqui nessa reunião de paz, que se transformou numa verdadeira reinauguração de escola, para conhecer a nova escola Ovidio Andrade. Forte abraço. Forte abraço.